Quem já faz aí uma faculdade, por exemplo, e quer adquirir experiência, vale a pena procurar se a sua faculdade tem as chamadas empresas júnior. Tem muita gente que não sabe o que é, né? É o seu caso? Então dá uma olhadinha na reportagem da Viviane Santos, que ela conta pra gente como que funciona. Letícia faz a rufiação, essa aproximação de um animal a outro para saber se está no período de CIL. Esta é uma das atividades realizadas na empresa júnior pelos alunos do curso de veterinária da Unesp em Araçatuba, no noroeste paulista, que atende animais de carroceiros e pequenos produtores rurais, visando o auxílio para a reprodução. É realmente incrível fazer tudo que a gente faz, ainda estando dentro da faculdade. E o mais importante pra mim é esse contato que a gente tem direto com os clientes, que a gente sente na pele realmente como que vai ser a hora que a gente sair formado como médico veterinário. Aqui na empresa júnior da universidade, além da ação social, os alunos podem adquirir experiência nas inúmeras atuações, tudo com a supervisão de professores. Eles entram na universidade muito jovens, então quando chegam aqui eles começam a participar, eles começam a conversar com os pais, eles começam a buscar a informação de como tocar uma empresa, de como funcionar uma empresa. A gente faz tudo como empresa de verdade, a gente já lida tudo com a parte financeira, cada um tem a sua função dentro da empresa e a gente já sai daqui com uma base muito boa sobre como funciona realmente. Nesta outra instituição de ensino, o trabalho da empresa júnior atualmente se concentra na clínica de nutrição da unidade. Alunos dos cursos de administração e de engenharia de produção atuam em projetos para melhorar a gestão do local. A gente está conseguindo aliar tudo que a gente aprende na teoria e na sala de aula, a gente consegue colocar em prática. Então isso é muito bom para a gente ganhar uma experiência para poder entrar no mercado de trabalho futuramente. E para a vida acadêmica, o que eu mais acho interessante e importante é que a gente troca conhecimento. Eu ensino para os meus amigos, que eles acabaram se tornando amigos do que eu sei, e eles me ensinam o que eu também não sei e tem a ajuda dos professores também. O movimento da empresa júnior já vem acontecendo há vários anos e acho que cada vez mais o interesse, não só da instituição, mas principalmente dos alunos em vivenciar essa prática, faz com que a gente cada vez mais tenha esse movimento, esse engajamento em relação às empresas júniores. De acordo com esta especialista em RH, faz muito bem quem busca a oportunidade de atuar em uma empresa júnior. Diferentemente do estágio, a empresa garante a participação em diversas funções. Ele consegue se destacar um pouco melhor em virtude da vivência que ele tem, buscando a inovação, buscando a agilidade. Ele, na parte comportamental, ele vai conseguir um desempenho melhor durante a entrevista ou durante a avaliação com testes, porque ele vai ter essa vivência. Geralmente na empresa júnior, ele pode começar como um auxiliar administrativo e pode até atingir um cargo de diretoria. E isso vai diferenciar ele dos demais candidatos que não têm experiência nenhuma.